Bom, mais um vídeo aqui pro canal, eu pretendo fazer, eu acredito que vão dar três vídeos sobre esse assunto, tá? Que eu quero separar, fazer ele bem separadinho, que é falar um pouco sobre o que dá pra fazer com o DataJPA em questões de queries, assim. Eu acredito que eu vou conseguir abordar meio que tudo que dá pra fazer, então caso tiver algo que eu esqueça, se vocês quiserem comentar, ou algum ponto que eu deva falar um pouco mais sobre, ou apresentar, podem deixar de comentário, tá? Essa série de três vídeos vai ser só sobre queries, então eu não vou falar sobre as anotações que podem ser utilizadas com isso, as anotações que podem ser colocadas nas entidades, não, nada disso, vai ser bem voltado pras queries que dá pra fazer no Spring, utilizando o DataJPA, certo? Então, bora lá. Eu deixei aqui um projetinho pronto, que no .zml deles aqui, como vocês podem ver, tem só o DataJPA, o DevTools, caso for necessário, só rebuildar, rapidão, e o Rebuildar não é HotTaply, né? E aqui o H2zinho, que a gente sempre utiliza nos nossos exemplos, e o Lombok, certo? Então eu deixei aqui uma classe Person preparada, nossa pessoa de sempre, com os atributos aí de nome e idade, certo? O id gerando, e aí, identity, pra mim não me preocupar com a geração dele, tá? As anotações do Lombok aqui, que é os getter set, o string, o no args constructor, né? Aqui o repositório dele, tá? Só estendendo o JPA, e o que mais? Ah, e o Application Properties aqui, que é só pra mostrar pra vocês que eu tô levantando o banco em memória, certo? Então, toda vez que a gente derrubar, ele vai não salvar nada. E aqui, eu deixei numa classe Mock, implementando o Application Runner, pra criar essas 5 pessoas já no banco, que vão ser os dados que a gente vai utilizar nas nossas consultas, certo? Então, bora lá. Aqui na minha, eu vou fechar essas outras classes aqui. Aqui na minha Test Renable, eu deixei já preparado o Application Runner, que vai rodar, né? A hora que eu subir, ele vai rodar, aí eu paro com o Breakpoint aqui, certo? No modo Debug. Deixei algumas constantes aqui definidas, que a gente vai utilizar, tá? Algumas strings aqui nas consultas depois. Uma injeção de dependência aqui do Person Repository, que vai ser onde a gente vai utilizar pra fazer as consultas, certo? Só pra ver se vai estar dando tudo certinho, eu vou fazer um salt aqui. Vou fazer um finzinho aqui. E vou só simular uma das consultas que eu já apresento pra vocês, pra ver só se tá dando tudo certo. Aqui, vocês podem ver que tem um log que eu já testei antes, mas por via das dúvidas. Beleza? Ah, parou. Vamos olhar o console aqui. Subiu, criou a tabela como foi definido. Fez os 5 inserts. E aqui já disparou duas consultas, porque disparou duas consultas, só Deus sabe. Ah, é porque eu tô com o Debug aqui, ele dispara duas consultas, tá? Minha interesse seria só uma consulta, tá? Então vamos olhar aqui, beleza. Ele realmente criou as 5 pessoas. Então bora lá. Pra início, eu quero comentar sobre a questão das interfaces já prontas do próprio DataJPA, tá? Ele já disponibiliza algumas interfaces com algumas consultas defaults, que quase todo mundo utiliza, tá? Como vocês podem ver, eu herdei aqui todos os comportamentos de JPA repository. Por quê? Porque a JPA repository, ela estende a Paging Sorting, a Paging Sorting, a Paging Sorting, estende a CRUD repository. Então a JPA, ela tem todos os comportamentos da Paging, da CRUD e automaticamente algum que venha a ter da repository, tá? Então, tendo essa herança de comportamentos, né? Eu consigo salvar, atualizar, que o Save serve pra isso também, quando há o ID, ele dá o update, né? No registro, salvar todos, fazer o FindById, por exemplo, ExistIsById. Então, todos esses comportamentos aqui, que vocês podem ver, a JPA já tem. Então eu consigo reaproveitar eles, né? A Paging Sorting é pra utilizar a ordenação e a paginação já. Então tem métodos prontos. E aqui na JPA tem algumas consultas a mais, utilizando o Example, por exemplo. Que vai ser uma das coisas que eu vou abordar nos vídeos futuros. Certo? Então, vamos começar pelo básico. Eu já utilizei aqui pra mostrar pra vocês a FindAll. Acredito que a maioria de vocês já conheça, mas tem uns que vale a pena apresentar. É, por exemplo, o FindById, né? Então, eu vou botar aqui, Repository. Importar Person. E eu importar Optional. Beleza. FindById. Por que o FindById retorna um Optional? Em versões antigas do data JPA, do Spring, nem era FindId. Era FindOn. E tu passava Id, tá? Mudaram, devido a... o findById poder retornar agora um Option, um Optional, desculpa, que caso não encontre algo pelo ID, né, ele em vez de retornar null e a gente tem que tá fazendo o teste de, diferente de null, por exemplo, ele já traz um Optional Empty, caso não exista, aqui como, quando eu subir a aplicação, vai fazer esses 5 inserts, se eu coloco aqui na testRenable aqui pra ele me trazer até os 5L, ele vai achar, certo? porque como eu botei o ID pra gerar automático aqui com essa estratégia de identity, ele sempre vai criar do 1 ao 5, um sequencial, né, pela entidade, então, se eu botar 101, por exemplo, aqui, ao invés de ele me retornar um null, ele me retorna um Optional, vazio, certo? então, é só pra evitar problemas de null pointer, basicamente, e auxilia também na programação funcional, certo? então, os mais utilizados são os do CRUD, que é o Save, né, e o Delete, então, do próprio CRUD Repository a gente tem o Save, que além de salvar, ele atualiza também qual que é o parâmetro de ser um, um, é, um, um insert ou um update, o parâmetro é se a entidade passada tem ID, se ela tem ID correspondente no banco, é um update se ela tem, é, se ela não tem o ID, é um create, é um insert, desculpa então, o Save é um do CRUD, o FindByEd é o que eu recém apresentei, que retorna sempre um Optional existem esses outros, tá, existe esse FindAll, que é o IterAble, que retorna o IterAble mas o mais, o melhor de se utilizar, que depende também do contexto, é o FindAll do próprio JPA, que eles retornam uma lista, certo? então, temos esses comportamentos padrões, tá, então, é só vocês entrarem nessas interfaces, JPA, CRUD, a PagingSorting, vocês conseguem ver todos os comportamentos desses, eu vou apresentar apenas o FindByEd e o FindAll, tá então, aqui, eu vou botar aqui, List, Person, botar List só, igual, Importar List, certo? então, vamos debulgar aqui, só pra ver se vai vir certinho eu vou, é, duplicar a linha aqui, eu vou botar um Up2 aqui aqui, eu vou trazer um com valor, e outro sem, tá a maioria de vocês já conhece, tal então, a grande maioria, pelo menos, de quem utiliza o Spring é, já é bem familiarizado a esses, primeiramente, esses dois métodos aqui, certo? então, deixa eu apagar aqui, ó passei o 5L, o 5L me trouxe a pessoa deixa eu adicionar como, aqui, ó me trouxe a pessoa, o Pedro que realmente, no nosso mock aqui, foi a última pessoa a ser criada então, com o ID 5, beleza, é o Pedro e olha o que acontece, quando eu passei um ID que não existe ele me trouxe um Optional que é Empt então, eu não preciso lidar com o NULL, tá só pra mostrar e o FindAll me trouxe a lista, bem certinho de pessoas, das 5 pessoas, tá sem filtragem nenhum show? beleza essas são as queries padrões o Spring Data JPA, ele permite a gente fazer também é, queries a partir dos atributos ou dos relacionamentos, tá então, por exemplo, eu vou pegar o PersonRepository aqui certo? e vou criar uma consulta customizada só me aproveitando do que o JPA nos permite por exemplo, eu quero fazer uma, trazer uma lista de pessoas tá e eu quero fazer FindByName tá e eu vou passar aqui o StringName o Spring ele e o JPA eles nos permitem fazer isso aqui então, ele vai identificar que Person tem o atributo Name ele vai fazer uma consulta filtrando pelo nome só de passar isso, tá então, eu posso fazer uma consulta simples assim posso fazer uma consulta é passando outro atributo FindByName and Age e aqui eu tenho que passar Integer Age certo? se eu quero fazer uma consulta pelo pelo nome e pela idade eu posso se caso a minha classe tivesse um relacionamento eu poderia é colocar tudo aqui numa num método com um nome enorme tem que cuidar, tá quando ficar muito inelegível ruim de ler é bom utilizar outros artifícios pra fazer a consulta certo daí você tem que medir até onde é é saudável o código é o pelo tamanho do método que vai do nome do método que vai ser ser criado, tá então aqui eu vou criar vou utilizar esses dois métodos que a gente criou aqui como exemplo então eu vou comentar aqui certo? e aqui eu vou criar list person de novo listname eu vou botar aqui utilizando o find by name e eu vou utilizar agora um defined que é uma das nossas constantes certo? eu vou utilizar também passando o João por exemplo como parâmetro então eu vou botar aqui listname 2 então em tese essa lista aqui para ser vazia certo? esse listname aqui ele vai achar todos os Joões que no caso aqui do nosso mock são dois e eu vou utilizar um passando a idade também find by name and age que vai ser João e 40 que eu tenho um João ali com 40 se eu não me engano tem um João com 40 beleza então aqui listname 3 monta o breakpoint aqui e vamos rodar deixa eu apagar minhas variáveis aqui beleza parou vamos olhar aqui olha aqui lista vazia então quando vocês utilizar um spring você não precisa se preocupar de uma lista retornar nula ela sempre ou vai ser ou vai retornar valores ou vai ser uma lista vazia então não precisa fazer testes de ser diferente de nulo certo? ó então a primeira uma lista vazia a segunda me trouxe os dois Joões de 20 e de 40 tá? e a terceira consulta me trouxe só um João porque fez a consulta bem pelo nome pela idade certo? então show funcionou certinho é outra coisa as consultas quando a gente programa em inglês elas ficam bonitas se programar em português essas consultas ficam um pouco feias porque tu tem que utilizar por exemplo a palavra angie que é em inglês pra fazer o e ou o or que é a do ou e misturar com palavras em português porque é a partir dos atributos da tua classe né? então tem que tomar esse cuidado também pra não ficar muito feio os métodos certo? é fica um pouco estranho mas fazer o que né? brasileiros tá é que mais eu acho que era isso que eu tinha que mostrar era isso beleza a princípio dessas consultas aqui que ela mesmo faz ah isso aqui que eu quero mostrar olha só aqui tá as queries que ele executou find by name find by name deixa eu botar aqui no textura enable então ele fez pelo undefined aqui parece só com uma interrogação né? aqui ele fez com o João e aqui ele fez com o João e a idade certo? vocês podem ver que os alias das consultas ele é gerado automaticamente pelo próprio Spring tá? é pelo DataJPA pelo Hibernate como vocês quiserem chamar é pelo Hibernate porque tá printando aqui mas é de todas essas das libs envolvidas certo? mas é o Hibernate é vou mostrar consultas agora mais pra frente que essas alias tem que ser mudada na mão mesmo pra elas funcionarem certo? então esse aqui foi um dos exemplos dei um F9 pronto para a execução da aplicação outros dos exemplos que dá pra gente utilizar é por exemplo aqui em Person Repositor e mesmo é criar métodos como por exemplo quando eu quero encontrar um registro só tá? eu posso fazer assim optional opa optional de Person certo? e eu quero fazer o find first by name e passar um string name o que que essa palavra é find first faz? ele faz a consulta encontra todos os elementos com aquele nome e pega só o primeiro elemento então se tu não define ordenação nenhuma pode trazer qualquer um daquela obedecendo aquela regra né? que vai ser o where name igual a tal certo? então tomem cuidado porque existem essa palavrinha aqui o find first tá? e existe o find one por que que eu tô mostrando isso? porque é se olhar o o mock aqui ó eu criei dois joins certo? quando eu fizer essa consulta aqui find first by name ele vai achar os dois joins mas vai me resultar apenas um deles então pode ser aleatório provavelmente vai ser o primeiro é inserido tá? não sei é provavelmente vai ser esse quando se eu executar isso nessa find one aqui vai dar pau vai dar a exceção por que? vai encontrar dois joins e quando eu uso a palavra one aqui eu quero dizer que eu quero um só se eu encontrar mais de um vai dar pau então vamos lá vamos mostrar tá? então aqui vai ser optional é the person op joão igual a repository find first by name joão certo? vou botar op joão 2 aqui e ao invés de usar o find first vou usar o on o on opa certo? era isso era isso antes de eu usar o joão eu vou fazer com a maria acho que a maria eu só tenho uma não lembro opa maria maria eu tenho uma só é só uma maria beleza então vamos usar maria show só pra mostrar que ele vai funcionar tanto quanto só que quando usar o joão que é mais de um vai dar pau certo? aí eu vou mostrar mais um também que tanto o on quanto o first com o define que daí ele vai me tornar retornar empty é outro dos outras das vantagens de utilizar o optional é isso é outra não uma delas então aqui eu vou botar um define e vamos rodar opa vou botar o breakpoint aqui eu quero ir um por um linha por linha pronto ó não rodou nenhuma SQL certo? então quando eu faço find first por mais que exista mais de um um joão vai funcionar porque ele vai pegar os dois vai consultar os dois vai pegar o primeiro que deu na telha então ó quando eu passar pra próxima linha beleza ó executou e o primeiro joão como eu falei a provável como eu não dei ordenação nenhuma ele me trouxe o primeiro com o id1 certo? acredito que por baixo dos panos ele utilize o id como default de ordenação mas não dá pra saber então não tenho certeza não posso afirmar pronto quando eu rodar com o defined como não tem nada com o defined né vai me tornar um optional vazio quando eu rodar o find one no caso é pra um só se for pra maria que só tem um registro no banco vai rodar tranquilo ó trouxe a maria agora quando eu uso find one quando tem mais de uma linha que é no caso o joão vai estourar a exceção ó e aqui tá ó é é query não retornou apenas um resultado retornou dois tá então tomem cuidado essas duas consultas tanto a find one quanto a find first elas podem ser utilizadas com sem o optional tá a única diferença é que ao invés de retornar uma optional empty vai ser null aí tu tem que tratar um null diferente de null dá pra utilizar as duas dessa forma é beleza agora já mostrei que dá pra tem algumas palavras especiais né que é no caso a end tem o war também se eu quiser botar um war aqui sim funciona tá uma o first é uma a one é outra entry find pode botar find all aqui também mas não interfere muito certo vai sempre trazer uma lista é essas são as consultas digamos básicas assim tu não precisa fazer query nenhuma tá então a o jpa até dá algumas o jpa com spring aqui ela até dá alguns suportes pra algumas coisas certo existe outras queries que dá pra executar utilizando o arroba query certo esse aqui é bem útil quando tu quer fazer algumas queries um pouquinho mais complexas pra até pro nome não ficar muito comprido nome do método não ficar muito comprido tá e aqui a gente só define aqui list por exemplo se eu quero uma lista eu podia ser de pessoas mas eu quero fazer uma lista de nomes só tá o que eu posso utilizar aqui eu posso utilizar uma classe DTO por exemplo tem vídeos no meu canal falando sobre classe DTO tá que elas não são classes utilizadas por entidade é só pra transferência tá então vocês podem por exemplo criar um pacote aqui DTO eu vou criar essa name DTO tá essa é a minha name DTO ela só vai ter private string name só isso tá eu vou criar os getter dela e só dizer que ela tem todos os consultor com todos os atributos que é só um name tá pronto importei certo e aqui eu vou dar um nome de sei lá list by name tá e aqui eu posso passar string name deu como que eu posso criar uma query com essa arroba query é só passar value aqui ó tá e aí eu posso fazer uma uma query posso fazer uma query normal opa opa porque eu tô botando dois L's select select e aqui dentro da query eu posso fazer um new um novo objeto de ficar sobrevado jpa example que o nome do pacote ficou DTO name DTO e eu posso passar qual atributo quero criar a partir do name como a nossa name DTO a gente definiu que tem todos os todos os atributos como construtor então vai pegar um name e vai criar se tiver outros tu pode passar aqui tá como se fosse um new do objeto normal só tem que cuidar aqui tem que passar o caminho do pacote do pacote da classe aqui bem certinho certo e aqui tu pode fazer from person where name pronto opa name igual a 1 show né essa consulta vai fazer isso e vai retornar uma lista desses nomes é vocês podem utilizar também o native query se caso quiserem utilizar pra mesma coisa tá só definam os nomes das colunas e o qual o tipo do objeto que vocês querem retornar vocês podem passar aqui como eu tô utilizando o próprio jpa então dá pra deixar assim vamos testar é vou pegar aqui definir uma nova lista opa não é de perto né a gente definiu que é the name dt isso serve pra quando vocês estiverem fazendo uma consulta de algo que vai trazer alguns campos e não tudo né ou alguma alguma classe específica pra algum retorno específico que vocês queiram tá então é legal conhecer isso as vezes tu quer dois três atributos de uma entidade que tem cinquenta atributos então tu já traz ali não faz join com nada limpinho então eu vou definir aqui um the list o meu meu objeto minha lista e eu vou dizer que é repository list by name e eu vou passar João tá porque eu sei que João tem dois então quando eu botar aqui botar o breakpoint aqui outro aqui eu tô indo comentando pra não estourar um monte de query aqui e eu poder mostrar depois no log tá no console log ó beleza só criou quando eu executar aqui ó fui pra próxima linha pronto olha qual é o que ele executou ele executou from people só o nome ó e trouxe uma lia qualquer e pelo nome como eu disse que era certo aqui também ao invés de usar o ponto de rogação um eu posso usar assim isso aqui corresponde exatamente isso aqui certo então deixa eu voltar aqui eu gosto do um é bom utilizar algum quando for poucos os números né o ponto de rogação e a sequência de atributos aqui com números agora se for em muitos atributos é bom utilizar o aliazinhos aqui tá idêntico beleza ó me trouxe a lista deixa eu olhar que lista me trouxe em tese apareceu uma lista de nomes ó nem mdto com nome João João show né deixa eu debugar aqui outro botar um repository ponto list by name passando maria por exemplo ó me trouxe só maria se eu passasse com o defined vai me trazer uma lista vazia certo outra forma de usar o arroba query que dá pra fazer e eu até acho mais elegante do que fazer com criando um novo objeto assim que eu pra mim fica bem feio assim tá mas aí que as vezes tu precisa de um objeto mesmo é utilizando a outra forma é utilizando interface que é quando tu só precisa dos get mesmo basicamente é então vocês podem fazer por exemplo assim eu vou criar uma interface em vez de name dto vou criar uma interface em vez de uma classe vou criar uma interface aqui eu vou só botar um i na frente tá certo e aqui na interface eu vou definir em português agora que vai ter um método com getNomes certo o Spring ele segue esse padrão de get e set tá então você não entendeu porque eu defini getNome quando eu fizer a query aqui eu vou dar um ctrl c ctrl v aqui e vou só definir como list tá eu vou fazer um select ó apagar aqui toda essa consulta vou fazer um select the name dizendo que o alias dela é essa vai ser nome por isso o getNome lá na minha na minha interface tá então isso aqui vai ir pelo alias porque se eu não defino no alias aqui deixa eu colocar isso aqui se eu não defino no alias aqui ele pega o alias gerado pelo hibernate ele se perde ele não vai identificar e aqui eu defino from person então eu quero só opa você pode vir eu quero uma lista de nomes dessas pessoas que vai vir para a minha interface in name dt certo deixa eu importar aqui beleza já consigo utilizar aqui então vou duplicar aqui deixei comentado não lembro não deixei comentado vou deixar aqui e aqui vai ser uma lista de iname dto e aqui é list sem passar nenhum atributo vou dar o breakpoint aqui não vou dar aqui em cima e eu vou opa vamos ver o que que eu fiz ah eu botei em letra minúscula maiúscula letra minúscula senão ele vai tentar achar um person que não existe uma classe que não existe aí beleza agora vai vai rodar ó beleza quando eu passar aqui vou limpar o console passei aqui executou procurou por nome e criou minha lista de nome dto quando eu executar por essa aqui ele vai executar a mesma query olha só a mesma query e aqui apesar dele ter botado esse alias ele obedece o meu alias que eu coloquei lá apesar do hibernate estar printando que ele botou esse alias aqui call 00 ele obedece esse nome tanto é que se eu vier aqui no meu list 2 ó eu tenho 5 pessoas ah o meu debug vai fazer isso deixa eu debugar vou adicionar como watch aqui vou pegar a segunda posição tá do meu array get é 2 get nome ó João se eu mudar pra 5 então você tem que pegar o Pedro opa ah não 5 não é não é Igor é o 4 15 aí ó Pedro que é na nossa mock realmente útil se eu pegar o 3 tem que ser a Joana pronto certinho tá então acho que por esse vídeo era isso tá eu apresentei as consultas básicas que já vem nas interfaces como find by id find out aqui vocês podem ver no meu mock que eu já utilizei o save como é voltado mais para as consultas do que das execuções de save update delete então eu só não apresentei o save tá mas ele tá ali find out aqui o padrão é o find by name criando apenas pelo nome do método ele já identificou o atributo e faz dá pra utilizar mais de um atributo o find first por exemplo find one que a diferença deles né que esse aqui da história possa achar mais de uma linha com essa condição e aqui não dá pega o primeiro que ele achar uma query uma arroba query utilizando a criação de um novo objeto tá passando todo o caminho da classe é isso pode ser nativo ou não tá vocês que escolhem vai depender do do contexto da especificidade da consulta de vocês dá pra utilizar aqui pelo alias também né dois pontos e o nome do alias aqui seria no caso um name em vez de ponto de relação em um e aqui também utilizando interface tá que ele obedece pelos alias então como esse alias nome bate com o get nome daqui ele vai conseguir criar os objetos é os objetos a partir da interface pra nós certo eu posso fazer com o air também aqui tá se eu quisesse fazer um list by name dois aqui passando um name assim como esse aqui também dá e aqui também dá pra ativar o nativo query opa virgula nativo query true também dá pra fazer com query nativa tá então vai de cada um como for necessário dá pra fazer por esse vídeo eu acho que era isso até o próximo vídeo tchau 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 tchau